Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Papo 021. Eu sou o Ramalho. Eu sou o Diego Augusto e estamos começando mais um Papo 021. Minha convidada de hoje, Fê, fala comigo. Cantora? Cantora? Não, não. Biomédica? Biomédica, esteta e cantora, né? Cantora nas horas vagas. Cássia Salles, ó. Já tem nome de cantora, né? E é, cara. Verdade, ó. Cássia Salles, todo meu Deus. Vamos pedir para a galera se inscrever? Isso aí. Olha só. Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, que é muito importante para a gente, a gente está onde você está assistindo a nossa live. Nossa live não, que live é ao vivo, tá? Nossa entrevista com a Cássia Salles. Você vai lá, comenta, fala o que você quiser falar, que é sempre bem-vindo. Só no xing, o convidado pode xingar só o Ramalho também, que foi muito legal. Tá bom? Vamos agradecer a galera? Agradecer aos nossos parceiros, a galera que dá uma força aqui para o canal. Que faz aquele din-din maneiro! Academia New Corporate Center, Unidade Vista Alegre e Via Brasil. Vem malhar, vem malhar. A Contento Pizzaria, sempre dá uma força para a gente. Pizza maravilhosa, seja contente na Contento. Tá contento. Ao Thiago Nutri. Precisando emagrecer, precisando pegar a carcaça, só procurar lá no Instagram, arroba Thiago Nutri. Boteaco de Uru. Ali na Uru Baiana, na Praça Monte Castelo, cerveja super gelada. Agora aquele para enterro de sogra, né? Enterro de sogra, precisando fazer. Ele só não vai levantar a defunta, porque a gente também não quer. Mas o drink é muito maneiro, é na... Brás Drinks. Brás Drinks, vai lá no Instagram e procura. Arroba Brás Drinks com 2S. Ramalho, refrigeração. Tá chegando o calor, vamos consertar o ar-condicionado. E ao Centro de Treinamento Tim Guerreiro. Ficar com orelha toda queimada, mas casca grossa, boa porrada. Exatamente. Vamos apresentar a nossa convidada, que é a Cássia Salles. É uma brincadeira aqui na parte de campão. Um pouco de brincadeira, um pouco de realidade, né? Já fiquei sabendo que canta bem. É... Ó, quem pediu, quem chamou ela para cantar, falou mole mole. Mole mole é bom, né? Mole mole. Grande 7-1, mole mole, meu parceiro. É... O Instagram dela é cassiasales21, arroba cassiasales21. E o Instagram... Calma aí, calma, 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 calma. Essa parte é a melhor. Instagram profissional dela, qual é, Ramalho? Ah, certo. Vamos lá. Inglês agora, hein? CS, underline, beauty, estetic. Isso aí. Ah, tá falando, rapaz. Tira onda. Caraca, CS, e aí, tá perdendo esse cara. Que vergonha, né? Não, não. Ah, não, nem estou professora de inglês na época no colégio, não te assiste. Ah, lembra de ouvir até morrer. Ela é biomédica, esteta, depiladora profissional e tem um pequeno empreendimento de saladas de pote. Isso mesmo. Salada de fruta? Não, salada folhas. Folhas? Legumes. Isso é bom. Uma alimentação mais saudável. Manielo, isso. Manielo. Quando eu vi saladas de pote, eu falei, pô, geralmente é salada de fruta. Mas... Porque existia um copo da felicidade, né? Que era de doce. E agora, tem um copo de saladas que é da Cassia. Manielo, manielo. Ótima, ótima ideia. Saladas da Cassia. Aí, ó. Thiago Ludo. Já procura aquela parceria com ela, né? Segue lá, Royal Foods. Qual é o nome? Royal Underline Foods CS. Tá vendo? Ainda bem que o meu tio passou isso aí. É muita coisa, mano. Meu cinguês, professora. Queria de Honória? Isso aí. Queria de Honória Gorgel. Alô, galera de Honória Gorgel. Grande abraço aí. Pessoal de Rocha Miranda também. Adjacentes ali, ó. Tamo junto. E apesar de ser nova, tem 16 anos de experiência. É, só um pouquinho aí. Cássia, e aí? Conta pra gente aí. Aliás, vamos falar logo do seu... Você vai inaugurar? Fazer logo a propaganda? Pode ser. Então, conta pra gente. Onde vai ser a clínica? Então, minha nova clínica será em Madureira, na rua Carolina Machado. Tudo lindo, maravilhoso, pra atender melhor os meus clientes. Eu atendi em Honório e a partir da semana que vem, na segunda-feira, já estaremos em novo endereço. Então, vamos lá. Carolina Machado. Carolina Machado, 530, sala 505. Pessoal, vai ser a clínica de... Estética, CS, Beauty, Estética. Isso aí. É demais. E o que vai ter lá? Vai ter um pouquinho do que eu faço e acrescentando a parte de estética avançada, que são os injetáveis. Botox, preenchimento... Aí, mano, esse contato que não tiver de pé de galinha, olha aqui! Chegou o seu momento! Olha aí, é agora! Aquele patrocínio marido! Olha aí! Porra! Porra, mais perguntas, né? É essa aí! Hashtag pergunta! A gente tá precisando também, tá vendo? Não é massa corrida, Fê! Então, não queria falar não, mas eu cheguei já observando tudo, já fazendo uma avaliação clínica do que vocês precisam. Mas é normal da profissão. É, tem uma parada que eu ia te perguntar. Você... Vê que você fica treinada, né? Sim. Automático. Eu lembro que quando eu comecei, eu comecei através de depilação e design de sobrancelhas. E todo mundo que eu falava, eu olhava pra sobrancelha. Era inevitável. Mesmo que eu quisesse olhar pra outra parte do corpo, eu olhava pras sobrancelhas. Até porque quando você tá treinando, você começa a mudar o seu olhar. Seu olhar fica mais clínico. Você fica avaliando mais. E isso é muito natural. Isso acontece com muita frequência. Você fazia treinado as sobrancelhas de... Balinha? Então... Eu tenho até essa formação, mas o meu método não é esse. Eu trabalho com método espanhol, que é cera quente. Cera quente. Isso não é muito bonito demais. Não é nada. Linha dói muito mais. É? Uhum. Eu acho bonitinho. Eu acho bonitinho. E pra ser sincero, sobrancelhas, o acabamento com a depilação, a linha fica muito bom. É mesmo? Com o acabamento. Fica muito limpinho. Fica bem lindo. Eu não faço 10, vocês tão falando. Eita! Eu sou o cara... Como se diz? Como se dá a mão do cara que se cuida? Ele é vaidoso. Ele é... Existe também o metrosexual, né? Metrosexual. É isso aí. Não queria me zoar, né? Não. Nunca. Queria. Eu queria. Mas é o que? Você tira o pelo com a... É. Eu gosto que quando eu vou fazer cortar o cabelo. Quando eu falar isso, o pessoal aí do salão lá corta meu cabelo lá, ó. Pô, eu tô pesquisando, mano. Porra. Mas nunca é difícil. Tá? Aí eu gosto de fazer a sobrancelha também tirar e o caraca. Meu, vai ficar bonitinho dar um tamanhozinho assim. Isso aí. Meu, eu gosto de ficar bonitinho. Apesar de eu não conseguir muito, meu, mas eu gosto de melhorar. A luta tá difícil, mas não dá. Mas não posso existir. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Você tem vários métodos, né? De tratamento. Sim, eu já atendo hoje vários nichos. Eu comecei com a depilação, mas eu trabalho com estética facial e corporal. Limpeza de pele, drenagem linfática, pós-cirúrgico. Quando a pessoa faz uma cirurgia e precisa drenar, utilizar aparelhos pra melhorar a recuperação. Também trabalho com micropigmentação. O que é micropigmentação? Micropigmentação, ela já foi conhecida como definitiva. Que é a sobrancelha ou labial. Ela começou sendo chamada dessa forma. Hoje em dia é micropigmentação. E tem várias técnicas. Tem o microblending, que é feito de uma forma mais manual. A diferença entre a micropigmentação e o microblending é que o microblending usa uma caneta que não é elétrica. E a ponta, pra gerar o pigmento direto na pele, são lâminas. É uma lâmina com várias agulhas. Como se fosse uma tatuagem? A diferença é que a tatuagem atinge até a última camada da pele. A micropigmentação não. Ele é mais superficial. E a micropigmentação já é elétrica. É uma caneta elétrica. E você também consegue fazer várias técnicas imitando os fios da sobrancelha ou labial gerando pigmento. Acordar com o bátula 24 horas. Não sei se o meu irmão ficou com a boca acima assim. É porque dá uma... Então, quando você faz o procedimento de microlabial, pode inchar. Agora, pra aumentar os lábios é preenchimento labial. Não, meu irmão fez o labio de pigmentação, né? É microlabial. Aí ficou assim que colocou, porque eu acho que dá ferida mesmo. É porque você lesiona. Você tá lesionando. É uma tatuagem. Tem pessoas que ficam um pouco inchadas no momento que faz e tem pessoas que nem ficam. É. Vai muito... Varia muito de pessoa pra pessoa. E tem validade? Tem um tempo que vai subir? Tem. Não é que nem adora ficar definitivo, não. Tem, porque como já é superficial, a vida útil é menor. E quanto mais oleosa é a pele, no caso de micropigmentação de sobrancelhas, menos tempo dura. A pele ia durar uma semana. Mas varia entre um ano, um ano e meio, a dois anos. Eu sou bom, eu sou a fábrica de óleo. E você, pela tua experiência, você já aconteceu de, de repente, alguém chegar pedindo um tipo de tratamento e você precisar aconselhar pra uma pessoa rodar? Várias vezes isso acontece. Porque assim, eu trabalho de uma forma muito personalizada. O que é isso? Eu costumo fazer uma avaliação quando a pessoa me procura, ah, Cássia, no WhatsApp. Eu quero emagrecer e eu vi que isso daqui é bom. Porque viu na internet. Só que às vezes aquele tratamento que ela viu na internet serve pra aquela pessoa em questão e não serve pra outra. Porque a gente tá falando de fisiologia. Como o corpo vai reagir imediante a receber um procedimento estético. Então, não tem como eu dizer que aquilo ali vai dar certo pra você. Então, eu faço uma avaliação. Eu explico, de acordo com aquilo que eu avaliei, qual o procedimento mais indicado. Mas existem pessoas que, porque viu na internet, querem fazer aquilo. E eu, hoje, não faço aquilo exatamente só porque o cliente está pagando, porque o cliente está querendo. Porque é o meu nome, é o meu estudo, é tudo aquilo que está por trás, que está em jogo. Mas já aconteceu, de pessoas irem lá procurando um tratamento, por exemplo, pra flacidez. Só que eram pessoas que fizeram bariátrica. E a bariátrica, a pessoa tá com peso. E do nada ela faz e do peso nada, praticamente. Então, a pele, pra acompanhar essa mudança radical, ela não segue nessa mesma... É porque a pele é elástica. Ela rasca. Aí, o que acontece? Fica muito fácil. Nesses casos, é caso de cirurgia. Então, assim... Acho que a massagem vai... Eu tenho aparelhos de tecnologia alta pra isso, mas eu jogo muito aberto com os meus clientes. Olha, isso aqui você vai morrer 40 sessões e não vai resolver o seu problema. Eu indico que você faça um procedimento cirúrgico. Eu posso te ajudar com o pós, mas com isso que você viu na internet, não vai lhe caber. É até melhor, né? Sim. Jogar com a verdade que você vai ter um procedimento. Exatamente. Eu quero que ele volte, não apenas porque, ah, o preço tá em conta ou eu vi uma promoção. Eu quero que ele volte porque ele foi bem tratado, eu fui honesta e ele viu que eu me preocupei com isso. com todo o cuidado durante e após o procedimento. Pô, isso é maneiro. Isso é maneiro. Eu vi em poucos lugares de experimentos assim, né? É, isso é verdade. Amor, tu quer fazer isso? Vamos fazer e o problema, o resultado, por favor... Essa paciente mesmo em questão, que eu lembro muito dela, foi um dos motivos que fez ela ficar comigo até hoje. Eu já tinha passado por vários lugares que falaram, vamos fazer radiofrequência, que é um aparelho que estimula a célula que dá elasticidade e colágeno pro nosso corpo. E várias pessoas falavam, faz radiofrequência, faz radiofrequência. Ela morreu um dinheiro em várias clínicas e não resolveu o problema. E quando ela veio me procurar, eu deixei ela falar tudo o que ela tinha pra falar e depois falou, o que você me recomenda? Eu falei, processo cirúrgico. O cara achava que era profissional quando tava com você. Aí eu falei, o que eu posso fazer com você é o seguinte, fazer algumas sessões de rádio e outros tratamentos pra melhorar o condicionamento da sua pele para o procedimento cirúrgico. Melhorar o colágeno? Sim. E depois você me procura pra que a gente faça seu pós. Mas pra tratar isso, você vai ficar aqui pro resto da vida. E você vai falar que eu não fiz certo. Você não vai indicar o que ela chegou em você. Ela rodou, rodou, rodou. Exatamente. E ela já tá há três anos comigo. Ah, valeu. É, joga a honestidade. Exatamente. Porque estão lidando com vidas. É, vidas, vaidades... Expectativa, né? Isso. Infelizmente, a estética foi muito banalizada porque muitas pessoas fizeram o seu trabalho visando apenas o dinheiro e não o seu nome, a sua marca. E o que acontece? Hoje em dia, muita gente acha que a estética é passar creminho e não é. Entendeu? É a saúde também, a autoestima. É lidar com todo esse condicionamento físico, é melhorar a qualidade de vida da pessoa. É, a gente vê quando a pessoa tem autoestima mágica, não é? Sim. É, a gente vê... A gente vê a psicóloga também, muitas das vezes. Sim, não é? Sim. Minha pele tá caída, eu tinha isso de rubro. Exatamente. 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 Como é que eu vou te acordar disso? É profissional? Não é? Não olha pra mim não que eu sou o cara que faz a piada. Então você concorda comigo, tá bom? Concorda aí tudo. E como é que você surgiu na tua vida, essa profissão? Então... Muito louco falar disso, porque eu não fui pra depilação, que foi quando tudo começou. Você começou na depilação. Na depilação. Com a depilação eu tenho 16 anos de profissão. Eu comecei com 16 anos. Então... Mas não foi pra isso. Eu já vou fazer 32. Ah, tá bom? É com a segunda. Mas eu fui pra procurar unha, curso de unha. Porque eu fazia unha até a vizinha, unha da vó. Não, não foi pra depilação. Nada a ver, né? Mas eu sempre quis ter algo pra mim. Desde muito nova, eu falava que eu ia ter um negócio. Não sabia o que que era. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Só que eu fazia unha da vizinha, unha da tia, unha da avó. Todo mundo falava, sua mão é muito leve, você cultiva muito bem. Aí eu resolvi procurar um curso, porque com 16 eu já queria ganhar meu dinheiro. Fui. Só que a turma tava fechada do curso que eu queria. Aí eu já tava voltando pra casa. Na época eu estava com meu namorado, que eu já namorava. Namorei cedo. Aí já tava indo, aí a recepcionista voltou e falou assim. Menina, então, estamos com um nicho novo aqui no nosso espaço. Que é depilação com design de sobrancelha incluso. No curso está com preço muito bom. Você não tem interesse? Aí eu pensei, poxa, também é no nicho de beleza. Eu gosto muito, sou vaidosa e tal. Acho que eu vou tentar. E foi assim que eu tentei. E foi assim que eu tentei. Mas eu confesso que, logo assim, nas primeiras depilações eu falei, ah, eu não sei se isso é pra mim ou não. E hoje em dia eu tiro de letra. Hoje em dia eu faço, por exemplo, uma depilação íntima de letra. Eu faço de olhos fechados. Mas isso pra mim, naquela época, ainda era um tabu. De lidar com a intimidade de uma outra pessoa que não fosse eu, que não fosse alguém que fosse íntimo mesmo. É, porque você vai depilar a partir do que a gente vai depilar da sobra. Exatamente. E como que é esse negócio? Eu já sou pior. Mas eu conto pra você. Então, existem várias depilações de virilha, por exemplo. Não é bom o médico não, porque é o ginecologista na rua. Eu costumo dizer que eu sou pior do que o ginecologista. Por quê? Pensa comigo. O ginecologista, quando ele vai fazer, por exemplo, um exame preventivo, ele vai estar com o seu EPI de segurança, que são as nuvens e tal, mas ele tem um instrumento específico pra fazer todo o procedimento. É um pato. Um pato. Sem mesmo, um bico de pato. E faz a coletagem e tudo mais, e manda aquele material pra ser examinado. Já a depiladora, a pessoa chega lá já com nervoso porque vai estar expondo a virilha, uma área íntima dela que só o ginecologista vê porque, em tese, é obrigada. É saúde. É. Entendeu? Só que a única coisa que eu faço de instrumento é um palito com cera e a própria mão, é claro, que com luva. Então, você coloca a mão, você toca... Mas é cera na perseguida? Perseguida. É cera quente ou cera feita? Cera quente. Mas não é cera pelando, não. Não é isso que você tá pensando. Mas eu já pensei... Vai queimar. Ela é roda. Não queima. Se queimar, já tá errado. O procedimento fica sendo feito errado. Não queima. Mas assim... E também não é interno, que nem um ginecologista. Porém, eu tenho acesso. Eu mexo, querendo ou não. Eu toco. Então, é algo muito íntimo. É. Então, a pessoa, pra ir numa depiladora, ela, quando confia que a pessoa faz direitinho e tal, e tem ética profissional, porque, como eu disse, a gente vira muito psicólogo. Pessoas que entram lá, você vê quando passa pela sua porta, que hoje ela não foi legal. Aí, às vezes, na depilação, até pra se distrair, porque nessas áreas é um pouco mais doloroso, ela começa a falar... Muito doloroso! Não, dor é uma coisa muito particular. Tem gente que tem, tem gente que não tem. Tem gente que não sente quase nada. Tem gente que fica conversando de boa quando o velho já terminou. E como eu já atendo há muito tempo, eu sou rápida. Então, não dá nem tempo... Mas jogando? Não, é assim também. Aí já é depilação expressa, que é uma outra modalidade que eu não trabalho. Tem isso também? É, depilação expressa. Que atinge uma área maior e é de uma vez. Mas aí, vamos lá. Aí a mulher bota a Joaninha lá pra... A Beatinha lá. Aí tu vai passando assim, ele vai puxando... Isso aí. Vai puxando e o pelo é removido da raiz. Ele dura quanto tempo? 21 dias, normalmente. Começa um ciclo assim, ao ponto de poder tirar novamente. Porque o pelo tem que estar, pelo menos, um pouco deitado. O que muitas mulheres passam e procuram a depilação à laser, é porque começa já a espetar. Começa a ficar aqueles pontinhos pretos e já incomoda. Principalmente a mulher que é muito vaidosa. O calosão aí, verão. Vai segurar aquele ferro do ônibus e está com a axila depilada? É muito melhor do que uma axila mostrando os pelos. E quanto homem vai fazer barba também? Um monte. Mas não dói, né? No caso do homem, qual é o mais indicado? Nascer ou a laser. Nascer aqui? Sim. A nossa face é uma área bem sensível também. É uma pele mais fininha. Sangue? Pode sangrar. Mas não é sangue, sangria não. É gotícula de sangue. Porque às vezes aquele fio que está saindo do folículo está muito grosso. Então pode ser que saia uma rotícula de sangue. Como cabelo encravado? Isso. E é muito indicado porque assim, a lâmina ela corta o pelo. Ela não tira da raiz. Por isso que dá esse pelo encravado, aquela bolinha que a gente chama de foliculite. Que nada mais é que o folículo inflamado. Coça, dá vermelhidão, inflama, é uma bolinha de foliculite. Então nada mais indicado para isso que a decilação a cera ou a laser porque tira da raiz. Ainda mais a pessoa musculada, o pessoal que tem que fazer barba quase que diariamente, né? Então acaba machucando. Eu muscula. Eu sou uma pessoa que eu faço a barba, eu fico com a cara toda gigante, toda vermelha. Eu tinha vontade de parar de fazer barba. Mas ao mesmo tempo eu queria que minha barba fosse virando moda. É. É. A gente fica complicado, né? É, mas a gente não tem como. A gente não pode ter barba. É, mas eu queria ter a barba grande. É, mas não dá, eu tenho um pouquinho, né? Porque faltam luz pegada no seu dia, né? Tem que colar. E na cabeça também falta. Aí já implante, tem vários métodos aí bem legais. É, mas isso aí não dá. É, mas aí eu queria saber. O público que procura a quantidade de masculina e feminina. Hoje em dia o masculino procura também em grande quantidade? Ainda não. Não? Quando vem depilação a laser, muitos até preferem. Por quê? Como eu disse, pra você tirar na cera o pelo, ele tem que estar com um crescimento ideal. E muitos homens não tem essa paciência de esperar o pelo crescer. Porque ele demora. Você faz uma vez na cera, então ele vai demorar um pouco pra conseguir retirar novamente. E muitos já ficam irritados, não querem, então acabam procurando a depilação a laser. Mas a depilação, no geral, hoje em dia os homens estão se adaptando bastante, é isso. Estão procurando bastante. Mas o público feminino ainda é muito maior também. Você nasce na sua clínica. Você atende tanto o público feminino quanto o masculino ou só o feminino? Masculino eu atendo, mas íntimo não. Já atendi, hoje em dia eu não atendo mais. Pra mim não é muito confortável, não por lidar com isso, mas por questões de muito abuso. Tem isso que eu ia perguntar. Exatamente. Você tem o abuso do... Sim, quando eu era mais nova eu já sofri, inclusive, a sede no lugar onde eu trabalhei. E do próprio profissional que trabalhava comigo. Que isso! Mas como eu não costumo levar desaforo pra casa, né? Me quebrou a cara e eu infelizmente virei a panela de cera nele. Que russo! Sim, de uma vez só. Não, mas deve ser algo muito complicado mesmo. Você tá ali com... a gente falando pela parte de você estar fazendo uma depriação íntima no homem, né? E o cara querer um abuso. Sim. No homem. Chega de um cara ter essa cara de pau de fazer isso? Assim, o profissional ele ainda tem que ter uma certa postura. Infelizmente, muitos isolamentos confundem. E eu não digo só homem não. Porque isso também pode acontecer com mulher. É muito da opção sexual também de cada um, né? Mas assim, eu acho que o profissional ele precisa ter uma postura. Ele não precisa ser carrancudo. Ele tem que ser agradável. Ele tem que ser alegre. Ele tem que tratar bem. Ele tem que ter simpatia. Mas ele também tem que ter essa atenção. Porque tem homem que às vezes, numa fala, ele já tá dando os indícios que ele já está te olhando com outros olhos. E sendo assim, pra tentar evitar, porque tem homem que ainda ultrapassa, você já tem que cortar, mudar a fala, já tentar agilizar um pouco o processo pra já liberar. Pra ser mais rude. A única vez, eu já fui assediada, mas não chegou a ir além. E na época que eu reagia até dessa forma, eu era muito nova. Eu estava começando. Hoje, talvez eu não reagisse dessa forma. Mas eu iria pedir pra ele levantar e se retirar automaticamente, se houvesse o contato físico, que foi o que aconteceu na época. Ele passou a mão e o meu impulso na hora foi reagir dessa forma. Porque eu comecei com 16, 17 anos. E assim, eu tinha total autonomia na sala onde eu trabalhava. Então, eu ficava com a porta fechada. Mas assim, hoje em dia, eu vou pra um espaço novo agora. Mas eu ainda atendo dentro do meu apartamento, dentro da minha residência, eu tenho um estúdio ali dentro. Então, tem que ter muito cuidado. Porque depois que você fecha a porta, como é que acontece? Então, eu costumo notificar, eu aviso pra alguém que, ó, estou recebendo. Agora, numa clínica, num espaço, é um prédio comercial. As pessoas estão vendo. Então, fica um pouco mais seguro. Mas assim, o mínimo que a gente pode fazer é manter uma ética profissional, manter o seu profissionalismo. Tentar a ajuda da melhor maneira possível. Em casos assim, se houver o contato, pedir pra se retirar. Mas ainda acontece. Então assim, pra evitar, hoje eu decidi tomar essa atitude. Eu depilo homens, mas depilação íntima eu não faço mais. Já tem cinco anos. Então, o homem eu procurar mais é... Peitoral. Peitoral. Barba. Axila também. Axila. Meia perna, eu atendo, às vezes, atleta que tá na cação, não tem pelo nenhum. É, o pessoal do futebol mesmo, eles acham que lá quando tá... tem operação de machucado e tudo. Então eu faço também. É, tem uma idade mínima pra pessoa se negular? Não existe uma idade mínima não. Mas assim, até porque com o responsável indo, assinando um termo de que ele tá autorizando e ele estando presente, a gente pode atender. Mas sempre quando perdem a minha opinião, eu avalio. Porque tem, hoje, crianças que é muito precoce, né? Até pela questão da genética. E isso incomoda muito, afeta a autoestima na escola, existe a questão do bullying. Então, assim, tem casos de eu atender hoje, eu tenho duas clientes que têm 13 anos. Entendeu? Que é a mais nova que eu tenho, 13 anos. Mas eu atendo muitos jovens de 16, 17, 18, pra limpeza de pele, devido a muita espinha. Então me procuram muito. Mas muitas mães com adolescente lá. Você trabalha com a melhor parte. Sim, de estética facial. Aí tem muito cuidado, assim, pra tratamento de acne. Então, aí já vamos mudar da parte da depilação pra parte de acne, né? Se você tivesse que dar um conselho pra pessoa, ah, pra evitar a oleosidade da pele, teria algo pra evitar? É mais pra controlar. É mais pra controlar. Primeiro assim, é bom ter um sabonete específico de limpeza para rosto. Não é o sabonete do corpo. A gente não tinha esses cuidados antes, né? É. O máximo que era era um elente de rosas, né? Que a vovó, a titia passava no rosto. Mas o sabonete pra corpo que a gente usa normal, ele tem óleo. Porque a pele do nosso corpo costuma ser mais ressecada. Então ele foi produzido dessa forma. É mais pra isso. Pra isso. Pra promover mais óleo pro seu corpo. Logo, se a pele tem muita oleosidade, quanto mais óleo eu coloco, mais óleo ela vai produzir. Então, sabonete específico pra uma pele oleosa, pra evitar essa oleosidade. Na hora do enxágue do cabelo, isso acontece muito. Muitos adolescentes acontecem isso. O ideal é que você lave até um pouco de lado. Porque se a pessoa... Existe a pele oleosa, existe a pele oleosa com tendência a acne. Que já produz muita espinha, muito cravo. Então, se você joga pra trás, a água suja no momento da lavagem vai cair pras costas. Tem gente que me procura pra fazer limpeza de costas. Só tem espinha nas costas. Eu tenho espinha na cabeça. Tá vendo? Porque você tem muita oleosidade. Muita espinha na cabeça. Pra você ver. Então, onde tem folículo, produz mais ainda. Muita. Então, o ideal é isso. Primeiramente, sabonete específico pra controlar. Protetor solar sempre. Mas aí, o protetor solar pra uma pele oleosa tem que ser pra uma pele oleosa também. Porque o protetor solar costuma ser furoso, hidratante. Eu escutava muito. Eu cheguei a usar a pele com muito tempo. Não sei se era tempo da minha cabeça, mas eu achava que controlava. Era sabão de coco. Tirava muita oleosidade da minha pele. Mas só naquele momento? É. Porque minha pele é muito oleosa. Demais. Então, eu tinha que arrumar um jeito de parar a oleosidade da pele. Então, eu vou virar e mexer na bolabão no rosto. Porque o sabonete ficou. Assim como o meu cabelo. Até hoje, eu uso por causa da oleosidade que eu tenho no protetor do mundo. Eu só consigo. Será que meu cabelo caiu pra tudo? Não sei. Pode ter caído sim um pouco. É? Por conta disso. É claro que existe também um fator genético. É, mas ninguém é uma família careca. Mas a oleosidade, você usa muito boné. Eu só tô usando porque meu cabelo tá grande. Então, mais boné tudo que abafa demais. Se o cabelo é muito oleoso e não tem as lavagens necessárias, ele vai produzir mais hora. Então, o cabelo velho que precisa cair, ele fica ali aglomerado. Então, pode haver a queda assim. Então, meu cabelo tá muito velho. Tá caindo demais. É, talvez tem que paralisar a mulher. Paralisar a mulher, xampu específico pra oleosidade. Nunca tive esse negócio de xampu. Tem que ter. É porque a mulher tem esse negócio. Homem não. A mulher tem esse negócio. O xampu pro cabelo, o sabonete que passa no braço, o cabelo da parte íntima. O homem não. O sabonete é pra tudo. Mas aí o que que faz? Já bota no banho. Já bota lá na prateleira que facilita. Você vai bater o olho e você vai lembrar de lavar o cabelo com aquele xampu específico. Entendi. Isso é uma coisa que tá te incomodando e é realmente algo. É. É porque, mas isso aí eu acho que é, né? O homem tem esse negócio de usar o sabonete pra tudo. É o sabonete pra tudo. Até mulheres hoje em dia. Ainda tem algumas que, ah, eu não tenho paciência até pela minha correria. Mas quer a pele linda. Quer a pele sem oleosidade. Então assim, existem situações que às vezes é necessário fazer um sacrifício pra melhorar. Então assim, procurar um profissional pra fazer uma limpeza de pele uma vez no mês. Porque aí tem produtos específicos, profissionais pra ajudar a controlar e no dia a dia manter um sabonete específico pra isso. Entendeu? Aí já vai melhorar bastante. Cárcia, já encontrou algum preconceito pela tua profissão ou até mesmo trabalhando? Então, preconceito mais a questão de assédio, mas preconceito mesmo que eu considero como preconceito é isso. Não saber, de fato, o estudo que foi feito por trás e julgar que aquilo ali, ah, pode ser mais barato. Pode ser mais barato o que você tá fazendo. Ah, porque eu vi em fulano. É um valor assim. Porque eu acho que você só passa por creminho. Eu já ouvi isso. Ah, porque eu não vou fazer limpeza de pele porque eu já tenho os meus cremes em casa. Aí depois procura porque quer uma indicação, mas não vai adiantar ainda mais quando você sabe o tipo de pele da pessoa. Ela precisa de um tratamento específico pra ajudar a controlar algo. Então a gente sofre ainda isso. Pra você ver, hoje eu sou biomédica esteta também. Temos conselho, mas o esteticista ainda não tem conselho. Existiu uma briga ainda pra ter um conselho que brigue por isso. Só tem um sindicato que briga dentro daquilo que pode pela nossa profissão, pelos direitos e tal. Pra poder trabalhar também com injetáveis, que só outros profissionais que podem. Então assim, ainda existem alguns preconceitos nisso daí. Então vamos lá. A gente vê muito da harmonização facial, que hoje em dia é muito feita por dentistas até agora. Você, no seu caso, você pode fazer? Posso. Pode. Com especialização. Hoje eu sou biomédica esteta, o meu estágio de formação me garantiu esse tipo de habilitação. para trabalhar como biomédica dentro da estética. Porém, eu preciso fazer vários cursos de especialização. Então a pessoa que está andando hoje no mercado, não pode achar que eu fiz biomedicina e vou sair aplicando. Entendeu? Eu mesmo hoje, mesmo formada e tenho especialização, eu ainda não atendo todo o nicho de estética dentro da biomedicina. Sim. Porque eu tenho muito critério para certas coisas. Eu levo isso muito a sério. Eu estou lidando com vidas. Então eu tenho que ter muito cuidado. Hoje em dia, a gente vê muitos casos de pessoas que faleceram por conta disso. E não é porque a pessoa às vezes deixou de ser profissional. Às vezes a pessoa não falou todas as informações na anamnese, na ficha onde você faz várias perguntas. E tudo está interligado. E às vezes até muitos não têm a ética profissional completa, né? Sim. Exatamente. Muitas pessoas foram presas. Muitas pessoas perderam o seu registro porque não têm essa formação. Existem profissionais que estão aplicando enzimas e é massoterapeuta. Massoterapeuta é massagem. Sim. Biomédica é biomédica. Esteticista é esteticista. Eu não posso colocar os cílios, faço extensão de cílios, que eu também trabalho com isso. E querer fazer micro labial, se eu não tenho curso de micro labial. O que eu não quero é uma agressão à pele. Exatamente. Eu preciso ter um conceito básico de todas as camadas da pele. E agora acho que isso não é o que se dá para essa parte corporal da medicina, da CNC. Depois eu lembro. Mas agora eu não vou lembrar. Me fugiu o nome. Só uma pergunta do Instagram. Pode ser lembrado. O que será que tem para... Muitas você já respondeu. Sério? Tá, vamos lá. Como consegue conciliar o seu corre com o lazer? Difícil. Mas eu sou doida. Então, é difícil porque assim, hoje, eu trabalho sozinha, fazendo todos esses nichos. Agora que eu vou ter outra profissional para trabalhar, por exemplo, com depilação lá. Então, vai ser menos um nicho até para ampliar o negócio e eu focar um pouco mais na biomedicina externa. Porque esse lance de injetáveis, a procura tem sido muito grande. Porque é uma resposta mais rápida. Entendeu? Então, eu estudei quatro anos e meio. Fora os outros cursos. É. Mas assim, é bem mais rápido. E o efeito é muito mais eficaz. Então, assim... É complicado lidar com o lazer. Porque, às vezes, você termina muito tarde. Um procedimento. É claro que tem o seu horário de funcionamento. Mas, às vezes, você acaba esticando. E você tá morta porque ficou o dia todo em pé. E aí? Mas você precisa ter o seu momento. Então, às vezes, eu driblo. Às vezes, eu driblo e gosto de dançar. Gosto de ouvir um pagode. Eu vou. Vou pro meu sambinha. Gosto de cantar. De vez em quando. Então, eu vou. Às vezes, eu vou passear mesmo. Entendeu? Ai, preciso sair pra espalhar. Até devido a lidar com tudo isso. Porque as pessoas pensam que é fácil ser empreendedora. E não é. Quando você trabalha pra alguém, já tem as suas dificuldades. Mas, quando você está gerenciando um negócio, é muito complicado. Porque tudo tem que passar por você. Né? Então, você trabalha... Eu costumo dizer que eu trabalho até um pouco mais. Como eu já tive essas duas vertentes, eu sei o que é trabalhar pra alguém, pra uma empresa. E também, trabalhando agora full time, só eu. É, porque quando você tá trabalhando pra outra pessoa, você tem que ter um horário aí a cumprir. Exatamente. E sabe que vai cair o dinheiro, né? E sabe que vai cair o seu salário no dia agora. Quando é você. Quando é você, você tem que pensar em estratégia de marketing. Elaborar promoções de venda. Tudo isso. Pra conseguir captar seus clientes. Precisa de modelo aí, né? Pra fazer um negócio, entendeu? Vamos conversar sobre isso, com certeza. A gente tá aí, eu tô pensando... É muito gentil, né, cara? Eu tô vendo que ela tá falando... Ela deve tá fazendo esse carro pela boca, né? Já faz! Eu tô aqui pensando em várias coisas pra fazer, ó. Ah, é? Humanização aí, ó. É, tá vendo? Ó... Vai ser meu portifólio. Isso aí! Ah, a gente tem o servidor de manila lá. Show! Tá vendo? Sobre esse. Ó... O pessoal reclama dos preços. Olha... Os meus clientes, hoje em dia, não. Devido à entrega do que eu faço. Assim... Existem hoje aparelhos, por exemplo, na estética, a depilação, o custo-benefício pra você fazer esse negócio é um pouco menor. Então, hoje em dia, quem quer começar, eu sempre aconselho a começar pela depilação. Se quer atender outros nichos também, na parte estética. Eu falo pra começar na depilação, pra ser o seu capital de giro. Entendeu? Então... Jura a espináculo? Sim, porque assim, quem depila uma vez e gosta, daqui a 21 dias, 30 dias ela vai voltar. É... E se terá confiança. É certo. Pessoa que faz virilha, gostou, ela vai voltar. Ela não vai querer passar a lamina de novo, porque vai empolar. Ela vai sentir toda aquela irritação de novo. Então, ela vai voltar. Então, eu costumo indicar sempre que comecei assim. Só que assim, não reclamo, porque os meus aparelhos estéticos, todos, são regulamentados pelo livro. Quando eu vou fazer um curso, eu posto na minha rede social o curso que eu fiz. O que que eu tô aprendendo. É o que que eu tô levando de novidade pro meu espaço. Então, eles ainda me parabenizam. Me chamam nas redes sociais e falam, caramba, temos novidade. Temos novidade no seu espaço. Então, assim, mesmo que no início pode já falar assim, poxa, não falam mais assim, seu preço tá caro. Falam, ó, pra mim tá um pouco salgado, mas eu vou me organizar. Você aceita cartão? Então, vem a forma de fazer aquele procedimento. Mas hoje em dia eu não escuto mais caro, é caro. E quando isso acontece, sendo bem sincera pra vocês, eu já passei pela fase quando você tá iniciando, que você tenta colocar promoção mais ainda, dar mais desconto pra que aquela pessoa feche. Isso é muito normal quando a pessoa tá começando, ela fazer isso até pra captar. Mas quando você já atinge o seu nome, você já tá um pouco assim conhecida com as pessoas, gostam do seu trabalho, confiam porque você entrega qualidade e segurança no seu procedimento, você não abaixa tanto assim não, porque você sabe o que custou pra você tá ali. Eu mesmo coloco promoção direta, então porque mesmo com a promoção a pessoa ainda quer mais desconto. Tá chegando agora que é mais desconto. Você acaba se desvalorizando, entendeu? Então tem que ter um certo cuidado quanto a isso também. Existe um procedimento adequado pra cada pessoa? Sim. Eu costumo dizer que sim. Porque, por exemplo, você dá um exemplo bem rápido. Um tratamento pra gordura localizada, aquela gordurinha que tá incomodando. A gente tem vários aparelhos pra usar, mas uma pessoa que tem, por exemplo, dil de cobre, que é uma forma de contraceptivo e tal, ela não pode usar certos aparelhos, porque o aquecimento pode gerar uma modulação naquele dil. Então, eu já te digo que não pode ser o mesmo procedimento pra uma pessoa que não tem dil de cobre. Eu vou ter que remanejar aquele tratamento que eu já tenho de gordura localizada dentro da realidade dela. Com isso que eu trabalho de forma muito personalizada. Hoje eu tenho uma plataforma onde tem todos os meus serviços e valores, mas tem lá, consulta e avaliação. Então, quando a pessoa me procura falando a sua queixa, eu falo, tem alguns procedimentos fixos, mas eu indico que você venha aqui pra me conhecer, pra gente conversar, bater um papo, eu saber a sua realidade e montar um protocolo específico pra sua realidade. Qual é a pessoa? Exatamente. Você vai te perguntar um negócio também. Muitas mulheres procuram a injetar mesmo, glúteos e tudo, eu acho que é retacril, é retronome. Existe também essa substância. Existe mesmo? Eu não trabalho com ela. Isso. Eu acho que é até uma forma que não é correta. Não é correta. Existe. Faz mal, né? Faz mal. Porque o organismo, ele não é apropriado, preparado, todo o aporte que ele tem pra receber essa substância. Então, no automático, ele tenta expulsar. Isso. Só que como expulsar algo que já tá na corrente sanguínea? Então, ele vai reagir de diversas formas. Tem vários tipos de preenchimento que a gente vai fazer? De enzima, sim. Existe enzima pra flacidez. Existe enzima pra definição corporal. Existe enzima pra gordura localizada de celulite. Tem várias formas. E tem também de preenchimento no labial. Tem preenchimento pra olheira. Tem preenchimento nasogeniano, que é o bigote de lente. É o bigote de lente. Exatamente. Existem várias formas. É o que a gente fala da harmonização facial. Entendeu? Entendi, né? A gente vai conversar sobre isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O negócio também queria saber. Quem trabalha na sua área também trabalha com white. Porque, por exemplo, tem a lipo, tem a microlipo. Hidrolipo. Hidrolipo. Quais são as diferenças e o que está ligado ao seu trabalho ou a outro tipo de profissional? Ligado a outro tipo de profissional. A lipoaspiração, ela é aspirativa. Ela é um procedimento cirúrgico. Então, eu não sou habilitada pra isso. Só o cirurgião. O que eu posso fazer? Hidrolipoplasia não aspirativa. Que é injetada. Entendeu? Isso eu posso. Isso, a minha profissão me habilita pra fazer isso. Então, tem pessoas que procuram. Até por ver a doutora. Não, eu não faço. Eu não sou cirurgiã. Só hidrolipo. O que você faz é aquela que injeta o... Injeta o líquido isotônico e faz a ultrassom capitacional. Isso. Pra ajudar a expandir isso que foi aplicado e eliminar essa gordura localizada. Isso aí serve pra eliminar a gordura localizada. A resposta é bem rápida. Porque o nosso corpo já tem muita água. Então, quando eu jogo um líquido isotônico, essas moléculas já começam a gerar uma transformação. Quando eu coloco a ultrassom, eu potencializo isso que eu estou injetando. Então, a resposta é bem mais rápida. Entendi. É... Isso, esse tipo de procedimento, você... Ele deve ser... Ele deve vir em conjunto com outras coisas ou ele sozinho já vai estudar o suficiente? Ele sozinho já vai te garantir um resultado bem satisfatório. Mas a maioria das pessoas que fazem comigo, é... Fecham, às vezes, quatro sessões de hidrolíquico pra ver no que vai dar. Ah, eu quero ver como é que é... Como é que já vai ter resposta depois da continuidade. Fácil, eu já vi que melhorou bastante, mas eu quero dar continuidade. Aí eu monto um protocolo específico pra trabalhar o que ainda falta pra alcançar o objetivo. Eu não gosto de empurrar, necessariamente, dez sessões. Quando a gente começa, a gente aprende no curso onde a gente fez a nossa formação... É, porque antes de ser biomédica eu sou esteticista, eu sou técnica em estética. Então, a gente aprende a fazer dez sessões dentro de um protocolo específico. Que não é que não vai gerar resultados. Mas aí você vai estudando, você vai ganhando experiência, você vai mudando um pouco a sua mentalidade. Vai abrindo, né? Vai abrindo, né? Pensando mais fora da caixinha e entendendo como é a resposta fisiológica de cada corpo. Aí você começa a ver, poxa, se eu colocar esse aparelho aqui, com essa manobra manual, vai me gerar mais resultado. E eu acho que o percentual de gordura dessa pessoa não é tão grande quanto dessa aqui. Então, vamos trabalhar de forma mais focada? Aí já não façam mais dez sessões. Entendeu? Aí faz menos sessões, vai adaptando até pra pessoa conseguir ficar com você, né? Porque, de fato, a estética bem feita e de qualidade, ela não é tão barata. É uma realidade, ela não é tão barata, mas eu costumo dizer que é um investimento. Isso é bonito não é barata. Não é barata. Eu sei o que é isso. Vamos lá pra uma parte que eu adoro. O urases do Instagram. Vamos lá. Quando faltar sorte, faça sobrar atitude. Exatamente. Porque muita gente fala de sorte. Ai, a gente costuma até dizer boa sorte que já vai no automático, né? Boa sorte pra sua entrevista de emprego. E, de fato, é bom desejar sorte. Mas nem tudo é sorte, né? Então, quando falta a sorte, quando falta o caminho favorável, você precisa ter atitude com aquilo que você tem. Porque as coisas não vão cair do céu. Você precisa se movimentar. É porque o céu só cai chute. Somente isso. Verdade. E a frase do outro eu vou deixar pra ele, com vocês, um Marcelo Amor. Ah, meu Deus do céu. Tem uma voz aqui de novo. Isso. Vamos lá. A frase do Instagram. She's Thirst. Não sei qual a voz vai falar. Não, não, não. Não ficou horrível essa iglesia. Ficou bom mesmo. Vamos ter uma coisa de novo? De novo. Mas sem corte. Agora vai. Sempre sem corte. A vergonha é sim. Olha só. Na frase de Cassius Sález, agora, Marcelo Ramalho. She's fierce. Ficou horrível. Fala no português. Fala no português. Fala no português, escuta a frase. Ela é feroz. Melhor. Digo o que representa essa frase pra você. Então, como vocês podem perceber, meu cabelo é meio rebelde. Eu sou leonina, essa coisa da... Exatamente. É de correr atrás mesmo. Eu me considero uma pessoa muito feroz. Que corre atrás daquilo que acredita. Que acha que vai dar certo até o fim. Pode estar chovendo um canivete em cima. O máximo que for acontecer. Vai sangrar. A gente vai e faz um curativo e continua. Exatamente. Então, eu me considero uma pessoa feroz. Que corre atrás com unhas, garras e tudo que tiver pra correr atrás e alcançar o objetivo. Rola pra frente e lá atrás com a gente. Isso aí. E aí, vai dar uma palinha? Palinha do quê, gente? Calma aí, calma aí. Agora, eu fiquei curioso nessa parte. Você trata mesmo? Eu arranho. Então, só um trechinho de uma música aí que você gosta. Vai. Meu Deus. Na voz agora, no Papo 021, com vocês e com vocês, Cassius Salles. Por favor, não deixem de seguir os meninos, porque eu vou fazer estrago agora. Está pouca, mas vamos lá, né? Vamos lá. Quem sabe um dia, um inesperado, me traz esse prazer de te ver de novo. Eu andei a noite, alucinado, tentando te esquecer, mas eu tudo errado. Correr atrás não é demais, se é por você. Eu hoje liguei, no rádio escutei a nossa canção outra vez. Eu quase chorei, na hora lembrei do que por você já passei. E aí, é isso. Deixa de seguir, por favor. Eu vou contar a prelice lá, Leandro. Isso aí. Eu estou roquíssima. Muito bom, muito bom, Leandro. Nem aqueci. Só faltou um violão aqui. Eu ia fazer o violão pra me tocar, mas eu esqueci, Leandro. Esqueci, eu nem sei tocar também. Eu também não. E ainda tem isso aí, sem aquecer, sem aquecer. Sem tomar lebo do bag. Bebo, chope de vinha. Chope de vinho. Eu também adoro chope de vinho. Longe de mim. Gosta de cerveja, né? Muito. Ai... É... Olha só. Eu já estou tomando de porra. Eu já vou falar. Eu vou falar porque... Olha só, gente. Nosso diretor, meu Deus, com a cara aqui agora, me deu de porra. Eu não sei o que eu fiz. Mas eu fiz alguma besteira, entendeu? É pra chegar pra trás. É pra chegar pra trás? Ah, eu estou tampando a ramalho, né? Aí eu estou na câmera ali, ó. Deixa eu dar um tchau pra câmera dela. Oiêêêê. Agora ele vai me matar mesmo. Olha só, eu te pedi um negócio, Carla. Diga. Deixe uma frase que você leva pra sua vida. Uma só? Uma, várias. Quantas você recebe? Então... Eu tenho uma frase que não é minha. Ela está até na Bíblia. Que eu levo pra minha vida, pra tudo. Inclusive, quando eu dou aula de depilação, eu coloco isso, né? Pros meus alunos. É... Que é, consagre ao Senhor todos os seus planos pra que eles sejam bem sucedidos. E isso pra mim é uma grande realidade, uma verdade. Porque nem sempre aquilo que a gente planeja é aquilo que entra acontecendo. Então, quando você consagra e acredita naquilo, tem mais chance de dar certo. Porque vai acontecer o melhor. Então, eu considero essa frase... É... Meu pilar, sabe? Bom dia, né? Cássia, muito obrigado, tá? Você é uma pessoa super augustral, um seu desejo e encantador. Muito bom mesmo ter você aqui. São prazer. Acho que você acabou a forrar dúvidas de várias pessoas, assim como a minha. Sim. E eu só tenho a agradecer, eu acho que em nome de todos nós e de todos nossos servidores, tá? Muito obrigado mesmo. É isso. Deixa você fazer sua propaganda. Faz sua propaganda aí. Tudo pra inaugurar a loja. É isso aí. Segunda-feira, dia 11. Não deixe de aparecer. Segue nas redes sociais. Meu espaço novo, na rua Carolina Machado. 530, sala 505. Tá tudo muito lindo, preparado com muito carinho pra atender vocês. Então, segue as redes sociais. E qualquer dúvida, pode me chamar lá no direct que eu tenho total paciência pra responder. E muito obrigada, meninos. Obrigada pelo carinho, por me fazer sentir bem à vontade. O astral de vocês também é maravilhoso. Então, assim, adorei estar aqui. De verdade. Então, vai estar inaugurando segunda-feira dia 11. Segunda-feira dia 11. Segunda dia 11. Já vai estar funcionando lá. Então, eu acho que quando for lá, já inaugurou. Isso aí. Tá? Então, pessoal, não deixe de ir lá na rua Carolina Machado. 530, sala 505. Eu estarei lá também. Em breve vocês vão ver a minha cara lá na rede social dela. Porque eu vou cobrar isso. Eu tenho que tacar massa corrida aqui nessa caroza. Deixar esticadinho. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Agora você foi mais um Papo 021 com a entrevista maravilhosa da Tassia Salles. Muito obrigado. Um beijo no coração. Fui! Curtam, comentem, inscrevam-se, digam da onde você... E vamos que vamos. E vamos que vamos. Vai lá, vai lá, vai lá. Comenta, comenta, comenta. Papo 021.